Fala meus queridos habitantes de Los Santos, tudo bem? É o seguinte, no vídeo de hoje vamos mais uma vez plantar o caos no GTA San Andreas Só que de um jeito um pouco diferente, já que acabo de trazer da feirinha o intrépido GTA Homem de Ferro Então se você faz parte de verdade da Grove Street, já deixa o like aqui embaixo para ajudar no engajamento E já clica no botão inscreva-se, é de graça, você não paga nada e vai ficar ligado sempre que rolar vídeo novo por aqui Então é isso, vou me teletransportar aqui para o meu PS2 e vem comigo Bom, então a gente está aí no aeroporto, olha o CJ mano, o que aconteceu com o CJ velho? O que fizeram com esse coitado? Aqui a cena inicial né, aparentemente não tem nada de diferente, só o CJ que agora é o cara branco velho É, e aí rapaziada, o que vocês acham mano? Tá parecido com o Robert Downey Jr. cara? É cara, ele lembra um pouco, tá ligado? Mas comenta aí se vocês acharam ele parecido ou não Uma corrida meio estranha né mano, ele lembra o Nico né, Nico Bellic do GTA 4 Vamos ver se tem como virar um Homem de Ferro, acho que eu lembro o Comando né A galera que comprou na feirinha tá ligado que tem como virar um Homem de Ferro Eu acho que apertando L3 e R1 Ah, é o R3 e o R1, olha aí mano, o cara virou um Homem de Ferro velho É, o Homem de Ferro da Deep Web né, mas tem um poder ali né, uma barra de poder também do lado O que será que ela faz mano? Vamos tentar arrumar uma briga né velho, tem que arrumar uma treta para ver como é que está o poder velho Deixa eu chegar nesse maluco aqui, e aí brother, beleza? Vem cá É, nada diferente até agora Olha a polícia aqui ó Vem cá, toma, 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 toma Ué, o trem do nada aqui apareceu mano Caramba velho, onde o maluco foi parar velho? Será que tem como encher essa barra? Não lembro Tem algum poder para encher ela ou alguma coisa assim? Eu tô ligado que tem como voar também nesse mod, mas eu não lembro qual é o botão A gente vai descobrir em algum momento, relaxem que eu vou tentar descobrir aqui para mostrar para vocês Ah, tem um poder velho, caramba velho, vocês viram o que eu fiz mano? É apertando seta para baixo ó, ele dá um poder ó Caramba velho Nossa senhora né Ó, calma aí É tipo um, sei lá mano Como se fosse o poder dele mesmo né, uma explosão Ó Bota no caos mano, pela cidade Presta aí mano, vou só alugar, depois eu te devolvo, beleza? Opa, deixa eu tirar a rádio, porque a rádio vocês estão negando que Aqui no E-O-Tobis é complicado né mano Ô caramba Homem de ferro não dirige bem não, mano Tá acostumado só com jatinho e voar né, então o cara desaprendeu como é que dirige Ué, o maluco parece o flash mano, virou o flash agora do nada É o GTA flash ó Aqui o grafite ó, do homem de ferro Não é da hora, cara, é da hora Aqui dá para fazer missão, depois vamos tentar fazer uma missão para ver também Tem algum carro na garagem? Não né, não, não tá vazio Deixa eu ver se tem como voar, deixa eu descobrir o comando Eu acho que apertando quadrado e L3 É, caramba velho, caramba mano, o maluco tá voando velho, como assim cara? Eu achava que isso era só dos mods novos né mano, GTA, anime e tal, mas aparentemente não ó Aparentemente não é exclusivo não ó, dá para voar nos outros também Caramba velho, que da hora mano, que da hora E ele fica com o braço igual né, o do homem de ferro Com o braço para trás enquanto voa Cara, isso aqui na época né, que a galera comprava na feirinha Dava para brincar muito velho, caramba mano E pior que eu nunca achava os mods assim né era mano Na feira eu só achava mod zoado, o homem aranha tá ligado, que era todo cagado E o... o tropa de ele era até da hora né, por conta dos cheats Mas o cara achava rápido Vamos aqui pegar missão, vamos ver se tá diferente a skin do CJ Olha aí mano, tá diferente também ó Aqui dá para a gente ver melhor a skin ó Cara, pior que ela não é das piores tá Eu lembro que na época tinha uns mods bem, bem piores, bem mais cagados velho Ô caramba, pô ô cara, sai daqui mano Pera aí, ué Morreu? Ué Sai daqui mano, pera aí Ué, cadê o poder mano? Cadê o poder? Ah, sai daí, sai daí Só para aprender a deixar de ser otário Será que dá para fazer a missão de boa? Ou vai dar algum bug, algum problema? Eu acho que vai dar problema É, aqui é a missão buga, você não consegue sair daqui Ah mano, é a missão buga velho, não dá para fazer a missão não Ó, receba I believe back and fly Boa, 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 boa Bom rapaziada, então acho que esse foi o GTA Homem de Ferro O que a gente verificou aqui? Conseguimos fazer todas as... Todos os poderes dele? Confere Conseguimos fazer isso Conseguimos dar uma explorada pelo mapa Para ver o que foi alterado Não muita coisa, né Então isso confere também E tentamos fazer uma missão Infelizmente não conseguimos Então esse mod não dá para fazer missão Porque ele não tem um menu também, né Para escolher a missão É uma pena, mas... Tá aí, né cara Mais um clássico da feirinha Direto da feira Para o YouTube No canal MaiconTP Então se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos assim Deixe o seu like Comenta aqui embaixo Que você quer vídeos assim E basicamente é isso, tá? E também não se esqueça De se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Um abraço do CJ para você Valeu e até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí